E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Dark Pelocoton e hoje a gente vai conversar sobre os servidores multiversos. O último vídeo aqui do canal foi um vídeo um tanto quanto esperançoso, conversando sobre os vazamentos do game. Mas, definitivamente, não tem nenhum vazamento sobre melhoria de servidores. Que sim, o multiverso tem um problema de servidor muito grande e a gente vai conversar sobre isso. Mas antes de começar o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho e me siga nas redes sociais, link só na descrição, beleza? Então sem mais relação, simbora pro vídeo. Bom, é fato, cara. Se você joga multiverso, sabe que o servidor não é bom. Não adianta, cara. Se você for jogar algumas partidas em sequência, possivelmente algumas vão cair, outras podem estar travadas. E assim, o multiverso utiliza o sistema de rollback. Isso dito pela própria empresa e também você pode testar jogando. Que é basicamente assim, ó, explicando bem cruelmente e porque se a gente for entrar no assunto mesmo a fundo, é bem mais complicadinho de fazer entender. Mas assim, praticamente quando você faz um comando, ele acontece na hora, pra você. Agora, pro seu inimigo não é bem assim. Pra poder acontecer, alguns frames são cortados. Ou seja, um golpe que demora um tempinho pra preparar, pode ser que ele já chegue fazendo, sabe? Já tá na ação. Por exemplo, eu tenho certeza que você já jogou com alguém que ele andava meio travado. O cara parecia que pulava e ele já tava lá no ar um pouco mais rápido do que normalmente seria. Isso porque alguns frames foram cortados. E principalmente grave isso, porque multiverso utiliza bastante pulo e bastante movimento. E a gente vai voltar nesse assunto depois. Primeiro, a gente precisa voltar a focar nos servidores. Assim, eu vou ser bem sincero. O problema com partidas lagadas não é com todo mundo. Sim, ocorre partidas que volta e meia estão lagadas. Mas, em maioria dos casos, o meu maior problema é com desconexão. Cara, isso acontece demais. E aqui em casa a internet é boa. Desde que chegou fibra ótica aqui, pô, foi uma maravilha. Mas, nem todo lugar do Brasil é assim. Tem vários lugares que a internet é horrível. Ou, mesmo com a internet boa, às vezes o jogo cai. Sério, parece que a equipe do multiverso está hospedando os servidores em um Galaxy J5, mano. É o que parece. Porque, se você jogou a Alpha ou aquele Beta fechado, lembra que não era bem assim. Na verdade, as partidas ocorriam muito bem. Assim, não era a melhor coisa do mundo, mas definitivamente ocorriam bem. Eu lembro que, tipo, não tinha partida que caía. E se tinha, era muito raro. E isso nem ficou marcado na minha cabeça. Mas, desde que o jogo entrou nessa Beta aberta, que está todo mundo jogando. Que, basicamente, o jogo já foi lançado, né? Vamos ser bem sinceros. Sim, tem seus defeitos. E um dos maiores, sem dúvidas, é problema de servidores. Eu vi muita gente também já reclamando de otimização. Mas, eu ainda acho que os servidores são exatamente o maior problema do multiverso. Isso porque é extremamente frustrante você escolher seu personagem e, do nada, a partida cair. Você pareia contra alguém e a partida cai. Você joga a primeira partida da MD3 e a partida cai. Isso é extremamente frustrante. Aí você até descobre alguns jeitinhos pra tentar contornar isso. Tipo, quando a partida cai, você seleciona o seu boneco junto com o seu amigo. E não começa a contar o relógio de procurando partida. E um de vocês tem que cancelar e dar pronto de novo. Tipo, tu já vai aprendendo as manhas porque já tá acostumado com o jogo quebrado dessa forma. Existe toda uma comunidade reclamando disso, principalmente a comunidade mais pró, porque eles precisam da internet e dos servidores funcionando corretamente pra poder dar o máximo de desempenho e ser retribuído pelo jogo por isso. Mas, infelizmente, com os servidores não tão bons, alguns players de multiversos profissionais têm desanimado do game e têm saído. Recentemente, até o Jay Mafia, que a gente já fez um vídeo reagindo ao Jake dele, que é considerado o melhor Jake do mundo. Por alguns, né? Nem todo mundo considera isso. Mas, tipo, ele é um Jake que joga bem. Isso que importa. Ele falou sobre isso, que tá muito desanimado de jogar campeonatos online. E também tem retweetado outros prós que também já estão desanimados. E alguns já até quitaram do game. Eles foram para o Brawlhalla ou pra algum outro jogo, tipo aquele Flash Party. Eu não sei exatamente qual é o nome, mas eu pretendo trazer um vídeo dele aqui no canal. Mas o ponto é que a galera tá realmente saindo porque não tá aguentando jogar no servidor. E assim, os próprios desenvolvedores do multiversos sabem que o servidor não tá perfeito. Mas o meu maior problema é, nem é tanto partidas lagadas, que sim são muito ruins. O maior problema pra mim são as partidas que caem. Tem um outro cara na comunidade que basicamente fez um tweet inteiro explicando o que a comunidade do multiverso não sabe muito bem o que tá pedindo. Porque, assim, fazer os servidores do jogo é um pouco difícil. Lembra que eu pedi pra vocês guardarem a parada de pular pro lado pro outro quando você está em uma partida? Então, ele explicou que é difícil de manter uma conexão perfeita justamente porque multiverso, diferente de qualquer outro jogo de luta, é um jogo em plataforma, assim como Smash Bros ou qualquer outro. E aqui, principalmente o multiverso, ele tem uma movimentação muito mais rápida, que tem muito mais inputs ou botões apertados, do que normalmente tem em um Street Fighter ou em um Mortal Kombat. Por exemplo, no multiverso você corre, já aperta o botão do pulo e a esquiva ao mesmo tempo, porque o seu personagem vai mais rapidinho e tal. O que deixa o servidor um pouco mais pesado. Pesado não é bem a palavra, mas é um pouco mais complicado dele processar isso tudo e te entregar uma boa partida. É por isso que as partidas de multiversos, muitas vezes elas são lagadas, mas assim, a minha opinião própria, elas não são tão lagadas como poderia ser. Claro, tem muita coisa pra aperfeiçoar e tem coisa pra melhorar, mas pra mim o maior problema que o multiverso está tendo em questão de internet é justamente as partidas que caem. Pra mim isso é o mais frustrante de tudo, principalmente lembrando que na Alpha ele estava funcionando bem. E eu sei, muitas pessoas de vocês podem falar, Ah, Dark, mas é porque na Alpha tinha pouca gente. Pô, mas tu vai comparar com a Alpha que, tipo, pegava view pra caramba, todo mundo queria jogar, todo mundo estava ganhando o key ou chave do jogo pra conseguir jogar com o jogo após o lançamento, que, tipo, agora ele tem caído bastante de players atuais. Ou seja, o jogo quando estava pegando o pico, estava indo muito bem, encontrava partidas mais rápido do que hoje em qualquer horário. Sério, eu nunca demorei mais de 5 segundos pra encontrar uma partida naquela época lá, e as partidas não caíam. Agora, elas estão caindo com uma certa frequência. Assim, melhorou um pouquinho desde o lançamento dessa beta aberto, mas definitivamente está longe de ser perfeito, e isso frustra bastante. Sobre questão de conteúdo, não é o que eu vou abordar nesse vídeo, mas conteúdo é uma coisa que a gente pode esperar. Claro, não tanto, né? Até porque o jogo demanda um balanceamento existente, e claro, personagens novos pra tanto criadores de conteúdo, tanto pro próprio jogo mesmo, quanto para o jogador. Mas, eu acho que o essencial, até antes de entregar tudo isso, é poder arrumar os servidores. E a parte mais triste é que, de acordo com os vazamentos, não tem nada, assim, que eles estão tentando fazer. Quer dizer, com certeza eles estão tentando fazer alguma coisa, até porque os próprios desenvolvedores falaram que tem muita coisa ainda a ser otimizada, e eles estão indo atrás disso, e não é algo fácil de arrumar. E beleza, eu entendo. Mas é complicado quando o servidor realmente não está tankando. Como eu falei, partidas lagadas não me incomodam tanto. E, ah, uma recomendação, quando for jogar multiversos, jogue com o cabo. Sério, não jogue no Wi-Fi. Ah, Dark, mas o meu Wi-Fi fica justamente do ladinho do modem, o roteador fica do ladinho do meu console, fica do lado do meu notebook, PC, não tem problema, não tem perda de dado. Sim, tem. Ah, Dark, mas eu jogo outros jogos que funcionam muito bem. Assim, cada jogo é a parte. O netcode, ou a programação pra poder funcionar a comunicação com o servidor, é diferente, nem todos são iguais, alguns podem ter alguns problemas de rota, ou a sua internet mesmo pode ter algum problema de rota, quando for jogar tal jogo com tal outro servidor hospedado. Então, existem muitas coisas assim, e o essencial, cara, o essencial é utilizar cabo. Como eu mencionei, teve um cara na comunidade que explicou justamente tudo, e por que é tão difícil arrumar a internet desse jogo. E tinha gente lá reclamando, falando que outros jogos conseguiam jogar de boa. Ele só perguntou pro cara assim, Tá, tu joga cabeado ou pelo Wi-Fi? O cara respondeu ao Wi-Fi. E assim, se você joga no Wi-Fi e tá reclamando de conexão, realmente, aí é você dar o tiro no seu próprio pé. Claro, o Wi-Fi é muito mais cômodo, você não tem cabo saindo de um roteador de um lado pro outro, e em alguns casos não dá mesmo pra você botar cabo. Mas, sempre que você possuir a alternativa de utilizar cabo, utilize um cabo. Tudo, vocês vão perceber sim uma diferença. O problema é quando você tá usando cabo e tudo mais, e ainda assim a partida cai. Ou um tempo atrás, que o jogo tava mal otimizado, e simplesmente as partidas caíam quando você enfrentava um cachorrena. É, eu não tô brincando. Toda vez que caía contra um cachorrena, a partida caía por algum motivo. De qualquer forma, eu acho que um dos maiores problemas que eu tenho, é quando eu vou jogar com salsicha. Porque, curiosamente, sempre quando é contra salsicha, o jogo parece que fica mais travado. Parece que o personagem usa a esquiva e demora e atrasa. É tudo muito esquisito. Bom, eu quero saber mesmo a opinião de vocês. O que vocês acham? Se inscrevam no canal, ativem o sininho, me sigam nas redes sociais. Vocês têm jogado multiverso? O que vocês acham do servidor do game? Tem dado alguns problemas? Eu sei, acontece, mas eu espero muito que eles corram atrás do prejuízo. Porque o servidor, sem dúvida, é algo essencial pro game funcionar, e deixar ele divertido e não frustrante. Mas é isso. Muito obrigado. Valeu, falou e até a próxima. Fui!